E se der errado, a gente dá um jeito, se quebrar, a gente conserta, se bagunçar, a gente arruma, e se tudo acabar, a gente recomeça. E que venha mais uma semana abençoada, mais uma semana cheia de coisas boas, eu tenho certeza que será uma ótima semana, para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo. Muito obrigada!